Oi gente, eu sou a Camila Salex, sou sócia-diretora da Vimer. A Vimer é uma empresa especializada em experience merchandising. Nós trabalhamos com pontos de venda de marcas de moda, nós fazemos cenografias, filmes, nós temos displays, enfim. E hoje a gente acabou de inaugurar a vitrine da Gisele Mitty na C&A e do ATV aqui em São Paulo. Aliás, foi a primeira vez que a Gisele fez uma vitrine viva para uma marca de moda e o resultado foi fantástico. A Gisele Mitty na C&A Gisele Mitty na C&A Come on, let's get hot Come on, let's get hot Come on, let's get hot She was 17 She married a preacher man And she settled down In a little part of town A lot of people all around Having little things with me Singing in a little church In a little town Let me go Let me go I'm easy to meet I can't walk and travel Playing on the road With nothing to hold And I'm here for the night Staying up the whole night Who is it all around the town From the town Let me go I'm okay Just let me go I'm okay I can't walk and travel 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri